A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão europeu de futebol de 11. Uma notícia de última hora que está a causa ofestejo por toda a Europa. O gol de Eder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses. Por agora continuamos a acompanhar a festa aqui, em direto de Paris. Bora!